Ele sempre usa roupas de marcas famosas, frequenta lugares badalados. Mas por trás da imagem de um homem bem sucedido, se esconde um golpista, com gosto sofisticado. Afinal, quem é Juan Pamponet Costa? Tudo começou depois que ele foi até esse bar em Goiânia, um dos mais badalados da cidade. Frequentado por astros da música sertaneja e jogadores de futebol. O homem chegou aqui na hora do almoço. Ele disse que era jogador de futebol profissional, mas que tinha se aposentado por causa de uma contusão. Chegou acompanhado de um amigo que dizia ser piloto de avião. O banquete durou cerca de 12 horas. Pagou bebida para as mesas vizinhas e chamou outras pessoas para sentarem com ele. Na conta, itens caros, como garrafas de espumante e até duas garrafas desse uísque. Cada garrafa custa R$ 1.500. Mas na hora de pagar a conta, veio a surpresa. Juan se jogou no chão e fingiu passar mal. O gerente do bar conta que a equipe chamou o corpo de bombeiros. Até o bombeiro chegar e detectar que não tinha nada, que aquilo lá era só uma farsa que não estava passando alto. Juan foi preso em flagrante. O delegado estipulou fiança de R$ 10 mil, que foi confirmada pelo juiz na audiência de custódia. Dois dias depois, seguindo um pedido da Defensoria Pública de Goiás, a Justiça Estadual decidiu soltar Juan, sem precisar pagar a fiança. A única condição era que ele não se aproximasse de bares e restaurantes. Mas antes de seguir essa história, vamos voltar um pouco no tempo. O golpista nasceu em Aracaju, capital de Sergipe, mas atualmente mora em Brasília, no Distrito Federal. Por telefone, falamos com o pai de Juan. Ele não quis se identificar, mas contou que percebeu logo cedo algo errado no comportamento do filho. O Juan está me conectando de um telefone, né? Mas eu nunca quis saber muito de estudar, né? E se esforçar para as coisas. Ele sempre foi bem assim, mas para o Juan, é a vida boa. Aí foi uma hora que a gente cansou, né? Cansou, aí a gente se via a vida dele. Os golpes teriam começado cerca de um ano depois, quando o Juan tinha apenas 19 anos. Eu só queria viver uma vida de incomoditivo, né? Ele postou um bom vivar. É um bom vivar que ele corre atrás no trabalho, né? De acordo com a justiça, Juan tem mais de 40 passagens pela polícia, em 8 estados brasileiros e no Distrito Federal. Boa parte dos golpes cometidos foi em Brasília. Juan chegou nesse restaurante no Pontão do Lago Sul, uma das áreas mais caras de Brasília, sozinho por volta do meio-dia. Mas só saiu depois da meia-noite. Aqui fez amizades, chegou a ficar em uma mesa com 10 pessoas. Ofereceu comida e bebida a todas elas. Consumiu uma garrafa de uísque de 1.500 reais. A conta, quase 6 mil reais. Na hora de pagar, explicou aos garçons que havia perdido o celular e o cartão de crédito. Mas o proprietário não comprou essa história e chamou a polícia. Todo mundo foi parar na delegacia. Lá ele simplesmente falou ao delegado que ele só falaria em juízo. O golpista Baladeiro esteve aqui em Salvador em novembro de 2020 e foi preso duas vezes por não pagar a conta. O primeiro restaurante que ele visitou foi este, com vista para o mar da Bahia de Todos os Santos. Juan Pamponê se apresentou como jogador de futebol, chegou com acompanhantes e cercado de seguranças. Ele consumiu cerca de 8 mil reais em espumantes, uísque e petiscos e foi detido depois de a gerente. Acionar a polícia. Juan também esteve aqui em Copacabana, numa das praias mais famosas do mundo. Em setembro de 2019, nesse quiosque, ele comeu e bebeu muito bem. Pediu frutos do mar, picanha na chapa, bebidas importadas. Mas na hora de pagar, o golpe. Fingiu ter um ataque epilético e chegou a ser levado para um posto de saúde. Tudo para fugir da conta que ficou em quase 2 mil reais. O caso foi parar na delegacia. Mas Juan foi liberado. O dono do quiosque nunca viu a cor do dinheiro. E o taxista que ele contratou naquele dia por mil reais, também não. A conta passou dos 3 mil reais nesse bar em Santana, um bairro de classe média da Zona Norte de São Paulo. Segundo o gerente, era um sábado. Juan chegou sozinho, disse que era jogador de futebol e que queria ser bem atendido. Logo, ele passou a oferecer bebidas para pessoas que estavam em outras mesas, especialmente mulheres. Só esse drink, feito com suco de laranja, licor e vodka, foram mais de 40 que ele ofereceu para quem quisesse. Nas redes sociais, Juan fez uma série de publicações dizendo que não é bandido e que está sofrendo uma campanha de difamação. E completou, em breve, esclarecerei o que houve. Aqui em Palmas, no Tocantins, o golpe aplicado por Juan foi em um restaurante na Praia da Graciosa, um dos cartões postais da cidade. Ele chegou no horário do almoço se passando por um turista exigente e esbanjador. Na lista de pedidos, frutos do mar e três garrafas de uísques, que custam mil e quinhentos reais cada uma. Ele permaneceu durante toda a tarde no local, consumindo e fazendo pedidos para outras pessoas com quem tentava se enturmar. A conta no restaurante ficou em cinco mil e duzentos reais. E foi esse alto valor que chamou a atenção da gerência. Como Juan se negou a pagar a conta, a polícia foi chamada e mais uma vez ele foi preso. Mas, desta vez, o bom Vivant Caloteiro não saiu impune. Depois de ser preso em flagrante e passar por audiência de custódia, Juan teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Veio parar aqui, na unidade penal de Palmas. Tivemos acesso ao vídeo da audiência de custódia. Diante do juiz, a farsa se desmonta. Juan revela sua verdadeira profissão. E não esconde que tem outras passagens pela polícia. Já respondeu com um processo criminal antes? Já teve coordenação? Em aberto, sim. Você está cumprindo pena? Não. Diante disso, o promotor de justiça do Tocantins pede que ele responda por estelionato, que tem pena mais alta, de um a cinco anos de prisão. O ora apresentado é o zeiro e vezeiro na prática desse mesmo tipo de crime, inclusive sempre com o mesmo modus operandi, né? O que revela indiscutivelmente tratar-se de criminoso habitual. A defesa, nesse momento, vai arguir, em sede de revogação de prisão, o artigo 176, solicitando, perante o conhecimento de vossa excelência, a captulação jurídica para que este não continue recluso no sistema prisional. O pai de Juan diz que a família está preocupada. Segundo esse advogado, o golpe de Juan é um tipo de estelionato e cabe fiança. Mas se não pagar, ele continua preso. Cada local que ele cometeu um crime tem um processo correndo contra ele. Se ele permanecer preso, ele vai responder à distância. Se ele ficar solto, ele vai ser intimado, chamado para cada um dos processos, nos locais onde ele cometeu os crimes. Para os bares e restaurantes visitados por Juan, só resta lamentar os prejuízos. Enquanto isso, o bom Vivant vai ter que se contentar com o menu da prisão. Obrigado.